A CERIMÔNIA DE SELEÇÃO Devem saber o que houve com George serem avisados sobre Remrock. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Veneus Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Figg, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com Duendes foi... Já chega! Duendes. Não tenho tempo para rumores, Figg. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sei que sim. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Algumas... Expectativas. Quero conhecer logo os professores e aprender tudo o que puder em Hogwarts. Sim. Hogwarts tem muito a oferecer para quem se dedica. E as aulas também preparam você para os desafios que existem fora da escola. Eu me pergunto... Detectei alguma coisa em você. Um senso de... O que é? Ambição? Posso demonstrar certa teimosia, mas é importante perseguir seus objetivos com obstinação. Hum, interessante. Faz pouco tempo que descobriu que possui uma habilidade rara. Sinto uma ambição crescente. Uma grande sede de poder. Talvez o melhor seja a Sonserina. Você é da Sonserina. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega. Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas, não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse, todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou... Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal para a nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Talvez seja um desafio. Mas sei que você consegue lidar. Eu tenho muito talento. Bem o que eu imaginava. Essa é a entrada da sala comunal da Sonserina. Para conseguir entrar, basta apenas dizer a senha correta. Aspiração. Muito bem. Aspiração. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Todos já foram. Então, é melhor eu ir para a sala comunal. Reveio. Vamos lá. 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 Você tem tempo para voar. Vamos lá. 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 Vamos lá.